Não sei, pode me mandar Oi, Rui Pode mandar o endereço, tá verdade? Tá, então me manda quando você souber, tá bom? Te amo Te amo Chate, eu bebi um copo, cara Um copo na gringa, pode Um copo na gringa, pode Pode, porque pode Boas aí E ele tava bebendo água ali, cês viram, não? Cês tão louco, ó Uma pessoa no carro comigo, mano Cês tão doido Minha mãe, hein? Minha mãe vai te cobrar Opa, a sogra pode cobrar à vontade Gente, vamos responder Perguntas de vocês, mãe Fala, chat Vou baixar aqui, ó Eu não tô com o endereço, não Ah, mas é que a Gabi não mandou? Mr. Chow Posso digitar aí? Mandou, na real Aí, ó E... Você tá com esse celular, hein? Tô Coloca aí pra você É que eu não tenho... Você não tem sinal Tá morando aqui no táxi... Não tem mais Waze Não, eu tô sem armazenamento Olha quantas fotos eu tenho Olha quantas fotos eu tenho Tem TikTok? Tem, TikTok tem Olha quantas fotos eu tenho 130 mil 130 mil fotos Ah, e por isso que eu não tenho armazenamento E eu pago o iCloud, tá? Mr. Chow aqui, né? Tá lisa Tô lisa, gente Mano, o Ruter arrasta a MC20, chate Ô Ruter, joga pra cima Sai pra cima Vai arrastar Meu Brasil Já tá Eu moro no Brasil Você esqueceu? Só ando com isso levantado Aí, chate Vê se arranhou Vê se arranhou Fala aí Porra, nem arranha Você é louco Eu moro no Brasil Eu moro em Perdizes Tanta rua Morro E aí, dá pra colocar a música? Pô, você que é copiloto, né? Pera aí A função do copiloto é O endereço é a música Tá Não tem como colocar, tipo Ah O que você gosta de escutar? Não, vou colocar outra coisa Desculpa Bota uma gringa, então O que que é Tá Gol bolinha, gol quadrado Para MC Instagram IG é bom, IG é bom E aí, como é que faz? O que que tá Olha aí Na moral Tinha que trocar a câmera Pra 05 e virar o celular Eu, eu não Eu não sei como funciona esse carro O que que você quer fazer? Aumentar o valor O que é? Foi? Não sei I Média... relaxa... Não há media disponível. Não está indo. Oi, é um brisa. Calma aí, fica no trânsito, João. Não entendi. Aí, foi. O que é isso? Eu apertei o negócio, bloqueou o celular, nós não sabia a senha, pô. Gente, perdoa aí. Vacilamos, mas agora... Nós não sabia a senha. Deixa de... Gente, peraí que eu só preciso ver como é que tá. Fala, Pedro, não tem música nesse carro, não? Ai, chato, eu sei. Escolha a música que é para nós. Tá ótimo. Faz a boa. Fala uma música que você gosta. Dealer, Lil Baby. Só bota dealer. Ai, chato, apurem, apurem. Como é que se chama? Tá bom, chat? É live? Não tem barulho. Não tem barulho, chat. A ferrada não tem barulho. E agora você vai morar aqui pra você? Não, não sei. Você não sabe? Depende do que acontece. É que eu falo muito de tipo... Você é impulsiva? Não é impulsiva. Você é emocionada? Mas eu... Não. Você não sabe o que acontece. Estou perguntando, velho. Eu vivo, entendeu? Tipo, vamos lá, sim. Então, eu estou aqui e daí... Então, bora, bora. É isso. Você falou bora, fui. Tá bom, cara. É, esse é a gente. Eu decidi de uma hora, assim, bem na hora. Ela largou tudo e veio. Só fez uma mala e fui. E aí, fala. Então, você vai morar, porra. Eu vou ficar dezembro e eu volto. Eu volto no Natal e vou no outro, no Vezéu. Escolha, o que você vai fazer no ano novo? Você vai pra hoje. Natal, uma comentagem. Então, não vou fazer isso aí. Eu vou fazer uma casa ou não, se você animar. Eu não posso falar na live, mas eu estou pegando uma casa. Eu e os moleque lá. Se você animar, se você chamar umas amigas suas, vai ter mó galera. Aí vai passar no Nordeste. Eu não posso falar aí do lugar, chato. Tá em negociação. Caralho, o Routinho ficou pra trás. E aí, nós salta de paraquedas essa semana aqui em Los Angeles. Depois, no final do ano, nós temos a casa de praia. Né? Não, é tipo, é, vamos. Não, é. Eu tô pra mim. Tem dois, tem dois. Um no deserto e outro na praia. Aí tu tem que escolher. No deserto eu já fui. Conheço os caras, vai na praia e vai te ver. Sabia que a galera quer que eu mora aqui? Cara, eu acho que você devia, tipo, passar um tempo aqui e ver se você quer ficar aqui. Eu fico sozinho demais, né, tá? Por que sozinho? Porque você não vai sozinho. Não, é tipo, eu não gosto de Los Angeles. Por quê? Sei lá, eu acho que é muito atrasado o horário do Brasil. Eu queria, eu gosto, tipo, Miami, que é quase a mesma coisa, tá ligado? Acordo com a galera que me assiste, durmo também. A diferença, a diferença fica de quê? Duas horas, no máximo. Aqui são quatro horas. É, bastante diferença. Aqui chega a ficar cinco. Mas fica só um tempo. Sei lá, né? Tem deciso, tem deciso. O chat sabe que eu tenho deciso. Fala, chat. Tem deciso. Eu tenho dúvida. Acho que eu ia testar. Eu ia bater, gente. Vou nem falar o que eu queria testar. Meu chat. Parei, parei, parei isso. Tô em live, tô em live. Tô em live. A câmera tá caindo, ué. Me liga não. Eu queria ver muito esse chat agora. Puxa o chat aí, só pra ver o negócio. Não, só pra ver o negócio. Só pra ver o negócio. Tô em live. Tô em live. Tô em live. Spotify. MC e G. Para cada um com seu job. Vou botar no YouTube cada um com seu job que acha. É, Mr. Shaw é aqui na Rodeo Drive Não tem nem aí O chat gostou O número dela era comercial, mas ela não tem loja, não tem nada Eu achei meio estranho Mas É, eu sou esquerda, depois esquerda É louco, sadiado É louco, sadiado É louco, sadiado E você já falava inglês antes de vir? Ou não, aprendeu? Cara, eu sabia inglês Mas não muito A primeira festa que eu vi aqui Foi a festa do Harry E eu não consegui falar direito Era engraçado Foi ali que eu pensei, o Josh, o Lívia, o Wendt, a gente Aí você tava com a... Foi o primeiro dia aqui, a primeira vez que eu vim Não, foi o segundo mês, a primeira vez que eu vim Eu acho que já tava com a Gabi Tava com a Gabi Então tinha gente pra traduzir Foi? Tinha gente pra traduzir É, não No pictures, no pictures, no pictures, no pictures, no pictures, no pictures Ela não me sou traduzir nada Eu entendi, mas eu não consegui falar Pense Nem hoje em dia eu consigo de novo Ele aqui Mano, é hoje? Mano, é hoje? Mano, é aqui? Que? E aí? Então eu vou dar a volta, né? Olha o Ruitinho Caralho, botou nós no meio de um... No meio de um beco, o chat Caralho Quase te levei pro beco Acredita? 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 Acho que não tem que ver se você me falar Acredita? Acredita, chat Quase te levei ela pra um beco, mané Fala outra música Não tem uma O que que você escuta? Depende Tipo? Tipo... Pra agora, o seu mood é agora Você falou, depende, o mood é de agora É surpresa, né? Olha É surpresa, chat Puxou até o seu lá pro lado Que isso? Caralho Aí, mito Aí, mito Mas era só voltar essa por causa de ontem Mas bem, se jogar Caralho Caralho É sempre Tipo? Tipo... 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 Eu não quero nada de problema assim Você vai fazer alguém por me Can't nobody like that Oh, não faça isso Please, não faça isso Porque um dos seus amigos não quisesse E não quisesse, não quisesse Não quisesse, não quisesse E a memória é do da Robert Von de calça e maletão pra eles também, gente. É. Caralho, botei o errado. O que você fez? O que você fez? Não, não fui sem querer. Botei os bagulho errados. Foi. Bora. Obrigado. O que você fez? O cara pode, né? O cara brulho. Caralho, quase desligou o chat. Quase desligou. Meu braço. Quase desliguei lá. Nossa. Luiz. I foi mixinho. Isso tá bom. Quase desliguei. Foi. lighas. Quas. ...